Ali até agora o Daniel está colocando tomate junto com azeite de oliva, que para mim é uma surpresa, que eu nunca tinha visto um tomate sendo, como é que se chama? Na verdade o processo chama-se saltear, que é quando o alimento pula da frigideira, mas nós usamos o azeite em dois momentos, o primeiro para começar o processo e depois usamos ele como se fosse para condimentar, então fogo desligado para valorizar muito a questão do gosto do azeite de oliva. O azeite de oliva, nós estamos desenvolvendo a cultura de uso dele agora, se nós parar para pensar 15 anos atrás, nós tínhamos quantas marcas em gôndola de submercado de azeite de oliva? Ele era muito mais caro também há tempos atrás. Com certeza, e hoje em dia com essa questão da facilidade, hoje a gente tem lá 10, 12, outra coisa relacionada à compra do azeite, tem que se levar em conta muito a questão, de, sabe, tem um azeite de oliva, porque é fato isso, que no mundo hoje se planta muito menos oliveira do que se produz azeite de oliva virgem ou extra virgem, que nós não estamos falando de um óleo composto. Então tem muita fraude dentro do universo do azeite de oliva. Para não errar, grandes importadores. comprem dos maiores, azeites extra virgem com preços mágicos. Ah, meio litro de azeite de oliva, extra virgem, R$ 5. Alguma coisa de errado tem ainda. Alguma coisa está muito errada nisso. Então isso tem que ser levado em conta. Todas as informações relacionadas ao azeite estão no rótulo. E desmistificar algumas coisas, Rodrigo, relacionado ao azeite. Primeiro, a acidez. A diferença de acidez que eu tenho de um extra virgem, de 0,1 para um 0,5, ela é imperceptível ao paladar humano. Isso é uma ação de venda. E quem disse que um azeite mais ácido é pior do que um azeite menos ácido? Eu tenho azeites. Um azeite mais ácido, ele é excelente para peixe. Mas ele não é tão bom para salada. Então eu tenho, assim como o vinho, eu tenho o melhor azeite para melhor técnica ou para o melhor prato. Isso tem que ser levado em conta. Nós falávamos relacionado à embalagem. A melhor embalagem que tem para azeite de oliva é essa aqui. É vidro escuro. E eu tenho ele embalado aqui porque o azeite vai reagir à luz. O azeite é um ingrediente fotossensível, assim como o vinho também. Então se eu tenho ele em uma embalagem escura, eu vou ter a vida dele prolongada. Ao contrário do vinho também, quanto mais jovem o azeite, de melhor qualidade ele é. Se nós conseguíssemos pegar ele direto após prensado e consumir, eu teria o máximo desse azeite de oliva. Então, na verdade, se tem muita coisa relacionada a azeite de oliva, eu consumo na minha própria casa, eu consumo cinco vezes mais azeite de oliva do que qualquer outra gordura. Do que óleo de soja, do que óleo de canola, de milho. Eu cozinho com azeite de oliva em casa. Eu não uso outra gordura para cozinhar. Primeiro pelo gosto, porque eu tenho predileção, eu adoro o gosto de azeite de oliva. E segundo, pelo benefício que ele traz também. E aí um outro ingrediente aqui, importante nessa entrada, é o tomate. E esse processo que o Daniel utilizou, de aquecer e utilizar gordura, ele disponibiliza muito mais um componente que tem no tomate, que é o licopeno. O que é o licopeno? O licopeno é um carotenoide, ele é da família dos carotenoides, ele é um antioxidante que, diferentemente de outros compostos dos alimentos, ele se intensifica e fica mais disponível para o nosso organismo quando aquecido brevemente e adicionado gordura. E qual seria o efeito do licopeno para a nossa saúde? Bom, o fato dele ser antioxidante, ele diminui o efeito dos radicais livres que nós somos diariamente expostos aos radicais livres, seja pela radiação solar, seja para poluição. Então, ele acaba neutralizando a atividade desses radicais livres. E nesse sentido também, ele reduz o risco de determinados tipos de câncer, como é o caso do câncer de próstata. É claro que isso deve fazer parte do padrão alimentar das pessoas a longo prazo, não vai ser começando a comer tomate agora, que a pessoa não vai ter determinado tipo de câncer. Então, fazendo parte da dieta da pessoa a longo prazo, minimiza as chances de desenvolver o câncer. Então, a famosa flor de sal. A quantidade de sal é mínima no prato, né? Ela só tem sal agora, não foi sal em momento algum. Trabalha quase como um elemento decorativo, para dar talvez um sabor... E crocância também, né? É, esse sal, ele pela questão da textura dele, né? Então, ele é um sal como se ele fosse em flocos. Quando a gente teria num restaurante o cliente comendo isso, ele vai dar aquela sensação tipo de crocante à boca mesmo. Mas, antes da decoração, eu estou valorizando absolutamente tudo que eu tenho aqui. Então, eu estou fazendo com que a pessoa sinta de fato o gosto do tomate, do azeite de oliva que eu estou trabalhando, do pão que eu torrei, né? Da coalhada que eu temperei. E esses ingredientes, por si só, já tem sabor. Eu vou dar um toque de sal para fazer a ligação do sabor. Eu vou fazer com que a pessoa que come essa entrada vai sentir o gosto de todos os ingredientes e não só do sal. É o que nós estávamos falando no bloco anterior, né? Cuidado com o sal e com o açúcar. Então, eu estou valorizando o conjunto da obra aqui, não só o sal. Entrada finalizada, então. Super simples de novo, né? São mais coisas de montagem. Isso é possível fazer no dia a dia. É possível fazer em uma proporção maior. Nós estamos trabalhando com um pão, um formato de pão francês aqui integral, mas eu posso pegar um pão de forma integral e trabalhar com uma fatia. Aí fica muito ao gosto da pessoa mesmo. Se eu, de repente, não tenho, né? Agora, o Simone, o nutricionista vai me matar, mas eu não gosto de pão integral e eu quero trabalhar um pão branco, faço com o pão branco também. Então, ou a gente hoje consegue já comprar pão sírio, pão árabe em submercado. Então, essa questão de montagem, a base, que é o pão, fica a critério de cada um aqui, né? O importante é nós estar trabalhando com o tomate, pouco sal, no caso nosso aqui, essa coalhada, que nós estamos trabalhando temperada aqui, né? E eu posso agregar mais coisas aqui. Eu posso, em vez de fazer com o tomate cereja, fazer com o tomate salada, né? Ou um tomate gaúcho também, que dependendo da época do ano, a gente consegue ele bem maduro, bonito. Um tomate rasteiro não precisa ser o cereja. Relacionado às crianças, isso tem um apelo interessante até no visual. Ah, eu vou dar o tomatinho para a criança comer. Então, né? Em vez de comprar aquela batata smile totalmente processada, eu vou lá e faço um mini tomate, um tomate uva, que a gente tem à disposição. Então, é mais interessante e muito mais saudável. Rodrigo, eu quero te dizer que o Daniel está perdoado. Está perdoado pela questão de... Está perdoado pelo fato de não ser o pão branco, uma das sugestões dele. Porque a gente não pode pensar isoladamente. Tem tantos outros componentes aqui que agregam valor para a saúde que o fato de ter um pão branco aqui não ia comprometer. Então, tu estás perdoado, Daniel. Essa vez passou. Essa vez passou. Agora, uma questão que eu acho importante, Simone, que tu traga aqui para a gente, né? O programa está falando sobre alimentos funcionais. Só que nós não estamos mostrando somente alimentos funcionais aqui. Eles são importantes, uma questão de redução dos riscos de doenças, mas também não podemos esquecer que é preciso manter uma alimentação saudável como um todo. Não basta uma pessoa somente se alimentar de alimentos funcionais, né? É muito importante essa tua colocação, Rodrigo, porque assim, a mídia tem trabalhado com os alimentos funcionais de forma isolada. Então, o que é importante, né? Que esses alimentos façam parte de uma alimentação variada e saudável. Às vezes as pessoas, né? A gente vai na feira, agora o que está se divulgando na mídia é a linhaça. Bom, acabou a linhaça na feira, as pessoas acham que só o simples fato de consumir linhaça pode realmente oferecer alguma proteção. Enquanto que o importante é olhar o todo, né? O conjunto. E aí eu sempre faço uma analogia, quando eu explico para os alunos, inclusive, que se a gente colocar o Messi, né? O jogador de futebol do Barcelona, o Messi, jogando sozinho, ele não consegue fazer gol. Ele vai precisar dos outros componentes, né? Para conseguir fazer gol. Dos outros colegas do seu time. Então, assim, nada de forma isolada realmente vai conferir algum benefício para a minha saúde. Então, é importante a variedade. Então, se fosse um pão branco aqui, não ia comprometer, porque a gente tem tantos outros componentes que vão perfazer esse efeito benéfico para o organismo. Ok, então, aí a nossa entrada já está pronta. Já temos a sobremesa, temos a entrada. E depois do intervalo, a gente vai conferir qual vai ser o grande prato principal desse cardápio que a gente está montando aqui no Saúde na Cozinha, nesse programa especial sobre os alimentos funcionais. Não sai daí!